Roda, roda, vira, solta, roda, vem, passar a mão na bunda... Ô, o que é isso? Petrack, isso é a música dos Mamonas Assassinas. Pra que você tá cantando isso? Pra alguém, se os caras que tão lá no musical chamam a gente de convidado pra assistir. E aí, galera, beleza? Eu sou o Iaco Sideratus Grande Gosta. Show! Para, que coisa? Não pode falar palavrão, já disse mil vezes pra você. Não, você disse apenas 600. E eu sou o Petrack. Gente, eu queria agradecer as mensagens no WhatsApp que a galera mandou pra mim. Pra mim, o celular é meu. Mandou pro Petrack. E agora o Petrack vai responder. Porque o nome do quadro hoje, qual que é? Petrack Responde! Muitas pessoas mandaram mensagens gravadas em vídeos. É lógico, a gente pediu pra mandar vídeo, né? Infelizmente, nós tivemos que selecionar, né, Petrack? Gente, eu queria agradecer a todos que mandaram os vídeos. E nós vamos responder alguns agora, né? Isso mesmo. Então, coloca o crineiro pra nós aí! Oi! Oi! Quem é que colocou essa porcaria aí? Fui eu pra ajudar no mouse aqui. De quem é o vídeo hoje de novo? É seu. Então, pode tirar essa porcaria. Eu não vou tirar. Aê! É! Produção, tirei pra nós. Não, não, não! Não, não! Toma, trouxa! Manda aí, manda aí! Aê, Petrack, o irmão meu, né, perguntou o que é bom pra Nemonroida. Você podia responder, por favor? Um abraço. Claro que é bom, eu não sei. Agora, o que não é bom é daragunda. O Yaku sempre reclama. Quê? Próximo! Oi, Petrack. Ó, tem uma pergunta pra te fazer, só que eu tô com um pouco de vergonha. Tem muita gente aqui, mas eu vou perguntar. Quando você sai com alguma garota, você já tirou proveito contando uma mentira pra ela na hora de vergonha. Olha, na verdade não. Eu só falo a verdade. Mas mesmo assim, as minas me chamam de Pinóquio. É mesmo? Por quê? Porque o que cresce em mim não é o nariz. Próximo! E aí, Petrack, tudo bem? Aqui o Jansen Serra com uma pergunta pra você. Eu quero saber, você que é um boneco muito querido, quando você assiste Toy Story, você fica excitado? Do Toy Story, não. Mas eu rio a Jesse falando... Ai, ai, ai. Petrack, quem dubla a Jesse é a Mabel César. A Mabel? Quem é? Essa aqui que tá aqui do lado, ó. Caraca! Como ela é gostosa! Petrack, o que é isso? Ainda bem que eu sou um boneco. Porque se eu fosse um robô, já tinha entrado em culto. Solta outra aí! Meu caro amigo Petrack, eu sou hipnólogo. E eu fiquei sabendo que você é um grande hipnotizador. Você hipnotiza as menininhas por aí com o seu olhar magnificante. Como é que isso é possível, hein? Explica isso pra mim. Caraca! Como é que você descobriu? As mulheres nunca contam. Vou ter uma conversa séria com a sua esposa. Cadê o próximo aí? Olá, eu sou Celso Junior, ator comediante. E tenho uma pergunta pro Petrack. Mas que eu vou fazer? Não sou eu não. É o próprio Donald. Oi, Petrack, tudo bom? Me responde o seguinte. Por que o Pato Donald usa toalha e olhada na cintura de porto banho? Só ele não usa alça. Sabe? Sabe? Responde essa, Petrack. Ô, seu Celso Junior! Deixa o Pato fazer o que ele vai entender, cara. E se eu quiser sair tão gay na rua, e lá, deu só eu! Aí você vai ser preso. Eu não, eu sou um boneco. Próximo! Fala, Petrack. Aqui quem tá falando é o seu amigo mágico, hipnólogo Ismael. Eu tô com uma dúvida crucial. Eu quero saber como é que eu faço pra reformar os meus dreadlocks. Esse meu cabelo rastafari. Eu preciso reformar, porque ele tá desmanchando. Me responde você, que é o supra-sumo da inteligência. É muito fácil! Se liga e dá uma mãozinha com o mouse. É, aqui. Ó, presta atenção! Tá vendo aqui, ó? É só clicar aqui. Isso aí você digita Google. Abre essa porcaria aqui. E escreve o quê? Como reformar meus dreadlocks. Você pode escolher qual você quiser. Tá bom? Solta esse próximo aí! Vamo lá! E aí, Petrack. E aí, Yapp, beleza? Não seria eu que farei as perguntas, e sim meus objetos falantes. Petrack, quanto tempo que você conhece o Yacko? Tô de olho em você. Ai, que olho. Ai, que coisa linda. O Yacko, foi só que me era mulher. Olá, caraca, hein, Yacko? O que que foi? Olha o cara, mano! Que maio! Tá te irritando! Para, Petrack! É igual os hits que você fez no seu canal! Olá! Conversando com o LogJets como você fez no supermercado, no shopping! Olá! Para, Petrack! Deixa ele fazer! Não, e ele tá fazendo melhor que você! Agora, próximo aí! Solta o cara aí! Solta aí! Petrack, diz aí onde e quando você e o Yacko se conheceram. Que voz de locutor, hein? Ô, Gerlisson! A gente se conheceu num ateliê de bonecos! Na Toys Mascotes! Isso mesmo, Petrack! Eu lá de boa... Velhos tempos... Feliz e contente! Você gostava de ficar lá? Eu gostava! Ninguém ficava enriando a mão atrás de mim? Petrack, para com isso! O que você mais gostava de fazer lá? Era ficar sentado na janela... Fumando... Você fumava? Sim! Quando que você começou a fumar? Vem quando eu parei de... Tem uma amiguinha que mandou, né? Vamos ouvir, então! E... Oi, Petrack! Meu nome é Evelyn e a minha pergunta é... Petrack, você pretende ter um canal só seu ou não? Beijinho! Tchau! Oi, Evelyn! Que linda que ela é! Então... Não sei ainda! Precisa gritar? Sim! Eu acho que é uma boa ideia ter o meu próprio canal! Poxa, Petrack! Você não gosta da gente gravar junto? Agora fica aí chorando! Ele sabe que se não fosse eu, o canal dele não ia ter nenhum inscrito! Solta aí o próximo aí! Solta aí! Fala aí, Petrack! Você tá maluco? Se eu vou fazer tatuagem, eu rio sim! Eu já sou todo tatuado, querido! Ô, Nicola, desculpa! Ele tá meio o Lelé da Cuca! Você é todo tatuado? Você tá maluco? Mostra a cota aí, produção! Solta aí do lado! Petrack, esse aí não é você! Sou eu sim! Não é! Sou eu! Olha a minha cara ali! Petrack, isso é montagem e muito mal feita! Invejoso! Qual é o nome do seu tatuador? Photoshop! Manda o próximo aí! Manda aí! Eu sou de São Paulo, meu nome é Gabriel. Eu, eu, quando você vai lançar o livro... Então, Gabriel, eu queria dizer... Petrack, por que você tá falando assim? É que ele mandou a pergunta assim... Falando baixinho! Mas você não sabe como é que ele tava lá na casa dele, né? Se tava com algum problema, se não podia falar alto, alguém tava dormindo... Ai, seu chorão! Então, Gabriel, não conta pra ninguém, tá? Não conta o quê? A gente tá sim pra lançar um livro... Não, Petrack, não pode contar! Não, não! E agora? Vamos pra próxima pergunta! Tá, foi mal! Tem mais uma mina aí! Solta aí, solta aí! Então, Petrack, de quem que você gosta, hein? Olha, sinceramente, eu gosto muito, muito! A namorada do Yaku! Não, essa não é muito feia! Juliana Jolie! Bruno Marquezine! Marina Rui Barbosa! Katy Perry! Barbie! Anitta! Camila Pitanga! Sandy! Ivete Sangalo! Megan Fox! Xuxa! Lindsay Lohan! Juanita! Adele! Beyoncé! E Rana! Débora Seco! Scarlett! O que você quer não é um dia? Daniel Suzuki! Jennifer Lenniston! Mas sempre vai sobrar um espacinho no meu coração pra você! Fui! Fui! Fui!